A gente tá recebendo hoje o doutor Tony Huston, que veio conversar com a gente sobre o procedimento, vantagens e desvantagens pra você que quer fazer implante de cabelo. Muito bacana, ele veio de São Paulo. E a gente tem um cinegrafista aqui, né Solange, que ele tem um medinho de ficar careca, não é isso? É, o Cassiano já tá aqui. Ele fez a mesma... Obrigada, viu Cassiano. Ele fez a mesma pergunta do Jorge, ele fez a mesma pergunta do Hélio, do Reginaldo, vários homens que estão aqui perguntando o seguinte, doutor, como eu sei quando eu devo me preocupar que a queda do cabelo pode me deixar uma pessoa calva de vez? Qual que é essa deixa pro homem? Que é a mesma pergunta sua, né, bonitinho? Foi legal, o Cassiano saiu de trás da câmera pra vir aqui nos ajudar. Então, vou mostrar isso pra vocês. Primeira coisa, você procura um especialista, um cirurgião plástico, um dermatologista, um tricologista que trate disso com profissionalismo. Ele vai fazer uma consulta e vai fazer esse exame aqui que eu vou fazer, que se chama tricoscopia. Tricoscopia. Então, nós vamos fazer aqui, nós vamos mostrar naquela tela o couro cabeludo do Cassiano. Você consegue mostrar? Consegue mostrar a tela? Aqui tá o couro cabeludo. Com aumento de 50 vezes. Então, vejam, olhem na ponta da seta branca. A primeira coisa que vocês veem é que o folículo não... os cabelos não crescem um por um. Vejam, dois saindo juntos aqui, um saindo junto aqui, três saindo juntos aqui. Então, isso se chama unidades foliculares. Então, as unidades foliculares podem ser compostas de três fios, dois ou um. Então, vejam como os cabelos... Nossa, ele tem muito cabelo, né? É, vejam como o cabelo dele aqui é grosso. Agora, vamos comparar com o cabelo da região frontal, que é onde ele tá preocupado, pra ver se há diferença. Olha lá, vamos ver. Veja que o fio da região frontal é muito mais atrofiado. Ou seja, ele tem sim uma miniaturização importante aqui na frente. Isso não quer dizer que ele vai ficar totalmente calvo, mas quer dizer que essa entrada que hoje ele tem vai pronunciar, vai aumentar. E ele deve sim procurar tratamento clínico primeiramente, não cirúrgico. Agora, né? Sim, pra retardar... O tratamento clínico não é pra evitar que ninguém fique calvo, e sim pra retardar a evolução de uma calvície. Nossa, vamos mostrar rapidamente, Luquinha? Olha a diferença da parte da frente. Isso aqui é uma possível entradinha. Você tá com quantos anos? Desculpa, Cassia. 22 anos. Ó, o cabelo dele já tá bem fino aqui. Bem fino. E olha aqui no meio. Comparado com a parte posterior. Você me ajuda aqui. Aqui. Isso. Comparado com a parte posterior, que é... Olha a diferença, gente. Esse é um fio não pra calvície. Esse é um fio extremamente forte, esse é o fio que nós transplantamos. E mais uma coisa importante, o transplante é pra sempre. Ele nunca mais cai. Porque nós estamos levando o fio que não contém o código genético pra calvície. Então, ele vai ficar com ele pro resto da vida. Entendi. Quer dizer, nessa nova técnica, tira, fui, né? É uma redistribuição. Tira. Nós vamos tirar alguns fios daqui. E põe aqui. Importante. Esses fios que nós tiramos daqui não nascem. As pessoas me perguntam isso sempre. Esse fio vai nascer de novo? Não. Nós vamos pegar uma árvore aqui em São José dos Campos, vamos levá-la pra São Paulo e vamos plantá-la lá. A que nós vamos tirar aqui não vai nascer de novo. Entendi. Ela vai nascer lá. Então, vale lembrar assim, Luquinha. Quando você tá totalmente calvo, carequinha mesmo, melhora a situação. Porque até pode tirar pelinho de outra parte do corpo. Agora, quando você tem a entrada, fica perfeito. Nossa, muito legal, né? Quanto menor a área calva, maior a cobertura. E vice-versa. Ficou mais tranquilo agora? Tranquilo. As gatas vão poder puxar os seus cabelos. E depois eu vou te dar uns toques. Tem perguntinha aí na Luquinha? Tem sim. Olha só que interessante essa pergunta que eu vou fazer pra vocês, até pro doutor comentar também. Nosso querido fala que tem 30 anos, que é calvo. E queria saber o seguinte, o cabelo dele é liso e muito oleoso. Se ele fizer o implante de cabelo, vai mudar a qualidade do cabelo também ou não? Não. Não vai mudar em nada. Porque, de novo, é transplante o nome da palavra. Porque nós estamos transplantando, nós estamos pegando de um lugar e levando para o outro. Nós estamos pegando o couro cabeludo dele e levando para ele mesmo. Então, não há nenhuma alteração de densidade, de característica do folículo. Ok, então. Muita gente perguntando aqui, o contato do doutor, o CRM, não permite que a gente coloque no ar. Mas tem o site da clínica que a gente vai colocar no Face. Você pode entrar, tem perguntas e respostas para tirar todas as dúvidas. Agora, a Sandra está na linha para falar com a gente, Luquinha. Vamos atender então. Alô, boa tarde? Boa tarde. Oi, Sandra. Obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida, Sandra? Obrigada, não sei. Então, eu tenho problema de foliculite. Eu tenho medo de cair o cabelo, não sei mais. Eu só faço. Importante isso. É uma pergunta importante, né, doutor? A foliculite não leva a calvície. A foliculite é uma patologia do couro cabeludo. De novo, você deve tratá-la, procurar um dermatologista na sua cidade ou, se for só no couro cabeludo, um tricologista. E tratar essa foliculite. Mas fique tranquila que a foliculite não leva a calvície. Ok, então, vale lembrar, sim, mulher é completamente diferente de óbvio. Eu já anotei mais uma para quando Deus me levar, eu conversar com ele. É o hormônio, é o cabelo, é outra coisa. Gente, perguntando como é que é o pós-operatório. Até para você, em casa, ver bem como é que fica, que bacana. Olha só que o doutor... Esse é o paciente no dia seguinte. Olha. Com essa técnica foi. E esse é o paciente após uma semana de cirurgia. Ah, gente! E após 15 dias. 15 dias já está assim? Então, veja. E após um mês. Então, o cabelo, de novo, a lateral, vista lateral antes de começar a cirurgia, 7 dias e 1 mês. Então, veja que não há cicatriz. Realmente não há cicatriz. O paciente pode usar o cabelo curto, da altura que ele quiser. Põe outra vez, Gabi, porque eu não tinha visto essas fotos. Eu estou encantada com o negócio desse. Rapidamente. Então, o dia da cirurgia antes de começar, dia seguinte, assim que ela acaba, desculpa, pós-operatório imediato, 7 dias. Assim que ela acaba, gente, não tem corte, não tem vermelhidão, não tem nada. Olha o tanto de cabelo que ficou. O que muita gente está comentando aqui é que antes... Porque nós fazemos uma coleta seletiva, Solange. A gente não tira tudo. A gente vai entrar na floresta amazônica, tirar o máximo de árvores para que as árvores restantes cubram vazias das que a gente tirou. É uma coleta extremamente seletiva. Doutor, você fala muito aqui, muita gente comentando aqui, antes as pessoas tinham receio de fazer também, porque praticamente muitos fios eram perdidos, né? Caía. Isso acontece também com essa técnica, pode acontecer ou não. É mais seguro. Às vezes a pessoa implantava muito cabelo e não vingava muitos. Isso acontece ou não? Não, isso não é o erro da técnica anterior, isso é um erro de execução da técnica. Quer seja pela técnica FUT, que é convencional, ou FUE, os estudos mostram que entre 95% e 97% dos fios transplantados nascem, desde que eles sejam manipulados corretamente. Nós temos uma animação mostrando como a gente coloca esses folículos. Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho também estão ligando aqui, perguntando a página do Facebook do doutor Huston. A assessoria de imprensa dele está ao vivo lá de São Paulo também acompanhando a gente. A gente vai pedir para colocar aqui as páginas, os contatos do doutor, para as pessoas tirarem dúvidas, viu Luquinha? Perfeito, só conversar com você que ia mudar o sorriso, ficar com o dente bem branquinho mesmo, lindo, com cara de artista de televisão. Para isso você tem que contar com profissionais sérios, capacitados. E claro que a gente fala aqui do doutor VIP, que são mais de 16 anos na nossa região e é uma clínica completa que vai cuidar de você excelentemente. A gente sabe por quê? Porque tem profissionais que vão cuidar de qualquer tipo de problema. Quer ver como tem gente muito feliz com o doutor VIP? A minha vida, eu trabalhava em obras, então não tinha lugar certo. A gente ficava seis meses em um lugar, um ano em outro e assim rodava o Brasil todo. Não tinha nem tempo de ir em dentista, tinha que ser às pressas, correndo. Às vezes vinha em casa. Enquanto vinha em casa, ah, eu tenho que ir no dentista, eu vou fazer uma limpeza e aquilo foi. Aí foi que eu vim aqui, passei com o doutor. Aí eu já estava quase saindo da empresa para aposentar. Cheguei aqui com o quadro de periodontite e já estava com quatro dentes moles. Depois eu fiz a cirurgia com o doutor Otávio, um implante, três implantes, sete superiores, seis inferiores. Acabou o problema que eu tinha. Minha autoestima melhorou muito. Recomendo, inclusive já recomendei vários. Eu fiz com o doutor Otávio na clínica Ortovip. Agora é outra vida, né? Outro sorriso. E todos os contatos você pode acessar em ortovip.com.br. Cumprindo pena como réu em Varginha pelo assassinato de Elisa Samúdio, o goleiro Bruno Fernandes foi autorizado pela justiça a trabalhar fora da prisão. Ele dará aulas de futebol de segunda a sexta para crianças e adolescentes assistidos pela instituição. Ele podia dar aula para esconder corpo também, né? Ai, cara, é que eu vou, isso não estou ensinando. Ah, tá louco. Bom, a gente já conversa com vocês, mas que bom receber carinho e que bom a gente poder sentir que é amor, é mútuo. É da gente para vocês e vocês para a gente. Boa tarde falando nisso, boa tarde. Manda um alô aqui para mim, eu estou assistindo vocês. Tem corinthianos aí, muita boa tarde falando nisso. Música